Eu também sei que nada acontece B.J. Nildo de Paraná Mais preciso aprender a confiar em ti Mais preciso aprender a descansar em ti Tu és meu senhor Todas as coisas couveram para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas couveram para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas couveram para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas couveram para o bem Daqueles que te amam Eu também sei que nada acontece Sento a vontade Mais preciso aprender a confiar em ti Mais preciso aprender a descansar em ti Tu és meu senhor B.J. Nildo de Paraná Rondônia Todas as coisas couveram para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas couveram para o bem Daqueles que te amam Daqueles que te amam